Olá, bom dia! Hoje dia 17 de dezembro, terça-feira, a notícia de frente está no ar e aqui ao meu lado, eu tenho o prazer da companhia do professor Lourenberg e também do Antero Paz de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, professor, bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, professor. Bom dia, Nayara, bom dia, senador Antero, bom dia, telespectador. Bom, eu quero começar com uma matéria falando aqui de uma cobrança por parte do prefeito ao governador. Olha só, o prefeito Emanuel Pinheiro volta a cobrar governador e diz que VLT não sairá sem o apoio da bancada federal. O prefeito Emanuel Pinheiro voltou a cobrar o governo do estado a buscar a maior participação da bancada federal para conseguir viabilizar recursos e encontrar uma solução para a conclusão da obra do veículo leve sobre trilhos que está paralisada desde 2014 e tem causado bastante transtorno, principalmente para quem mora em Várzea Grande. Para o chefe do executivo municipal, a obra não irá ter continuidade se o governador Mauro Mendes não buscar com os oito deputados federais e os dois senadores, três, né, porque a senadora Selma ainda não foi caçada, não buscar aí um apoio para a conclusão, aí ele deu exemplo, como eu fiz com a obra do Hospital Municipal de Cuiabá. Não, é exemplo do que ele fez. É, do que ele fez, né? Do que ele, Mauro. Ou é, do que ele, eu. Do que ele, Emanuel. Do que ele, Emanuel. Peraí, pelo amor de Deus. Vamos aí. Interpretação de linguagem, prova de vestibular. É o Emanuel Pinheiro dizendo. Isso. O Emanuel Pinheiro que está falando. É, aí ele... Para o chefe do executivo estadual, não é isso? A obra não irá ter continuidade. Não, do executivo municipal. Tá, então, para o chefe do executivo municipal, ou seja, para Emanuel Pinheiro, a obra não irá ter continuidade se o governador Mauro Mendes não buscar ajuda com os oito deputados federais e os dois senadores. Há exemplo do que ele fez. O texto é que está errado. É. O texto é que está errado. Aí, há exemplo do que eu fiz. É, porque ele fez o... O que ele fez, ele está se referindo a Mauro. Exato. Entendeu? E dando mais uma cutucada a essa relação, mais um foguinho aí nessa relação. Mas toda vez que o Emanuel Pinheiro, ele lembra um problema do Emanuel. Toda vez, é, lembra dele, né? Que ele cutuca, ele lembra um problema dele. Qual o principal problema do VLT? A corrupção. Qual o principal problema do não combate à corrupção? A falta de fiscalização. Quem que era o chefe, o líder, o presidente do poder legislativo da comissão de fiscalização das obras da Copa? O Emanuel Pinheiro. O Emanuel Pinheiro. Quer dizer, cada vez que ele mexe na casca da ferida, sangra na pele dele. Sangra na pele dele. Esse problema está intrinsecamente ligado. A falta de fiscalização. E aí, por uma questão de justiça, é bom dizer que o único órgão que ousou fazer alguns relatórios mostrando que a obra não ia ficar pronta, que não ia ir, foi ao Tribunal de Contes. E levou pau da Assembleia, da imprensa, de todo mundo. Por que diziam que vão ficar contra a Copa? Quer dizer, teve um período na imprensa que se você criticasse qualquer coisa, ia falar, então você é contra a Copa. Contra Cuiabá. Contra Cuiabá. Você é contra Cuiabá. É como se a gente estivesse defendendo aqui que a Copa fosse para Campo Grande. Eu critiquei, por exemplo, a destruição do estádio Verdão. Não precisava daquilo. Você com 280 milhões, você colocava cobertura e cadeiras no velho Verdão e que ficaria moderníssimo e um estádio super funcional. E que foi aprovado pela FIFA. Mas aí não, nós derrubamos tudo, gastamos o dinheiro para derrubar e mais 700 e poucos milhões para construir. Não é que eles queriam construir um novo estádio, eles queriam roubar. Eles queriam roubar. Não é que eles queriam cobrir um VLT, queriam roubar. Queriam roubar. É isso, eles queriam roubar. Então, assim... E tem uma outra acusação nesse contexto, o antério professor, o deputado federal Emanuelzinho, que é filho do prefeito Emanuel Pinheiro, chegou a acusar o governador de estar boicotando a bancada federal, que queria acompanhar os estudos do VLT que estavam sendo feitos no âmbito federal. A briga vai longa. Essa briga não termina nunca. Chega até em Brasília, né? Não termina nunca. Olha, o prefeito Emanuel Pinheiro tem o direito de reivindicar o VLT, até porque o VLT é uma reivindicação do conjunto do munícipe cuiabano. Assim como também tem o direito de reivindicar a dona Rocimar Campos, que também é uma representante, tem o direito de fazer isso por conta dos munícipes vaisagrandenses. Mas é muito melhor do que se utilizar a imprensa para esse bate-papo, do que chamar o governador para conversar. Se tem solução, proponha a solução, governador. Nós temos essa solução aqui, ó. Vamos conversar até porque o VLT, a meu juízo, com todo o respeito que eu tenho às pessoas que são contrários, o VLT vai trazer um bem mais enorme à sociedade, vai trazer um bem enorme à Cuiabá. E mais ainda, amigos, vai obrigar a prefeitura cuiabana a reorganizar o trânsito da cidade, que é uma coisa muito mais importante do que isso, a reorganizar, a disciplinar melhor a cidade. Eu me lembro, e o Anterno sabe muito melhor do que eu a respeito disso, quando se pensou na perimetral, lembra-se, amigos, quando se pensou na perimetral, a perimetral ficava fora da cidade. Mas a perimetral teve uma contribuição, hoje talvez não tenha tanta contribuição assim, mas naquela época trouxe uma contribuição imensa para a cidade, para Cuiabá, porque ajudou a reorganizar naquele momento e naquele instante. Por outro lado, os prejuízos que nós estamos tendo, prejuízo para manter os vagões, para manter as coisas do VLT que estão paradas lá, jogadas, prejuízo porque nós estamos pagando, eu estou falando nós porque é o dinheiro do contribuinte que está ajudando o Estado a pagar um empréstimo que foi contraído lá atrás no governo Sival Barbosa de R$ 1,477 bilhão. Esse empréstimo já está sendo pago, portanto, amigos, obra parada é a obra mais cara que tem. E é preciso, eu particularmente sou contrário a essa ideia do prefeito de vir à imprensa e provocar uma discussão. Uma vez que ele, como chefe do município, como chefe da cidade de Cuiabá, ele poderia provocar, e sim, uma conversa entre ele, a bancada federal e o próprio governador para que juntos, sem que esquecer a prefeita de Varzagrande, para que juntos possam estar pensando em uma ou outra solução. É muito melhor do que usar a imprensa. Eu só sou contra, porque falta autoridade moral e política do prefeito de Varzagrande. Porque como é que ele vai propor uma solução? O que está acontecendo aqui é que o Emanuel, o Emanuelzinho, o Emanuel do meio, o Emanuel para cima, para baixo, estão propondo soluções para a questão do VLT. A obra do VLT começou no governo do Silvão. Começou errado. Começou com um projeto que gasta R$ 1,4 bilhão. Quando, na época, eu denunciei, estava aqui na CBN, a Rádio Vila, era a Rádio CBN na época. Na época, como jornalista, aqui na Rádio CBN, eu denunciei. Isso pode ser feito de grátis. Isso pode ser feito bancado pelas empresas que vão ganhar a concessão da operação. Isso pode ser feito sem gastar nenhum tostão. Mas resolveram gastar R$ 1,4 bilhão. Com apoio, vírgula, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Ponto. Portanto, vírgula. Com apoio de Emanuel Pinheiro. Com apoio de Emanuel Pinheiro. Então, ele ficou quatro anos no governo de Silvão. Ele apoiava o governo de Silvão. Ele foi o presidente da Comissão de Fiscalização. E por que não terminou? Um. Depois de Silvão veio Pedro Taques, tivemos quatro anos de governo Pedro Taques. O Emanuel Pinheiro teve uma felicíssima relação com o governo Pedro Taques. Uma ótima relação. Alguém se lembra dele cobrando Pedro Taques sobre o VLT? Não. E por que ele não resolveu com o governador Pedro Taques? Por que ele não chegou a uma conclusão junto com o governador Pedro Taques? E agora, ele está sugerindo essa questão. Eu sou a favor do VLT. As pessoas podem me ver falar assim, vai aí a Eter, você é contra ou a favor? Não. Eu tenho a mesma opinião do professor Lourenberg. Eu acho que mais caro não é saber quanto custa terminar o VLT. É saber quanto custa não terminar. Porque nós estamos pagando para o VLT parado. Então, acho que é muito correto esse raciocínio do professor Lourenberg. Acho que nós devemos terminar o VLT. E acho que, na minha opinião, eu não estudaria nem outro modal. Não tem que ser VLT ou BRT, não. Teria que ser VLT ou VLT. Entendeu? E acho também que, para ver o rosto, já demorou bastante tempo para isso. Olha, e tem coletiva, na verdade, o governador concedeu uma coletiva à imprensa ontem e ele falou sobre esse assunto VLT. A gente vai exibir a matéria daqui a pouco. Antes, eu quero saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu professor. Nayara e amigos telespectadores, na semana que passou, a Câmara Federal aprovou um projeto que é denominado de Marco Geral do Saneamento Básico. Esse projeto é do deputado federal Geninho Zuliani, lá do DEM de São Paulo. Esse projeto, aprovado na Câmara Federal, ganhou, obteve 276 votos favoráveis contra 124 e uma abstenção. Esse é o tema do meu comentário. E o seu, Antero? O meu comentário é o seguinte. Está ficando feio, não para a instituição poder legislativo, mas para os 13 deputados que derrubaram o veto do governador na questão dos incentivos fiscais. Porque ao derrubarem o veto, eles beneficiaram 52 empresas. Dessas 52 empresas, todas elas recebendo benefícios considerados ilegais. E, por isso, o governador vetou. Dessas 52 empresas, 41 empresas já desistiram dos benefícios do veto da Assembleia. Portanto, restam 11. Insiste em ser beneficiada pelo veto, claro, a gloriosa cervejaria Petrópolis, que talvez tenha sido a empresa líder para a derrubada desse veto na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agora, cada dia a mais, está ficando pior, não? As próprias empresas estão desistindo dos incentivos. E depois eu vou explicar por que é que elas estão desistindo dos incentivos. E por que é que nós tivemos aqui aquela conversa com o deputado João Batista, por que é que os deputados erraram profundamente quando derrubaram o veto do governador? Inclusive, deputados que, teoricamente, defendem os servidores e que deram prejuízo ao Estado de 440 milhões de reais por ano com essa brincadeira. Ainda bem que os empresários estão tendo mais consciência do que aqueles que ajudaram a derrubar o veto. Daqui a pouco a gente conversa. Olha, e ontem nós conversamos com o deputado João Batista, aqui na nossa entrevista especial de toda a segunda, professor Ian Tere, acabou que não tivemos tempo para falar desse projeto incrível que o Grupo Gazeta encabeça há anos e que leva não só entretenimento, mas também projeto social que é o Viva, o seu bairro. E ontem, segunda e domingo também, o pessoal passou o dia comentando, na verdade, o fim da noite e a segunda-feira comentando o sucesso que foi o encerramento aí do projeto Viva, o seu bairro, que ao decorrer de 2019 levou serviços sociais nos bairros mais carentes, ou seja, onde as pessoas não conseguem ter o acesso a esses serviços, o Viva levou. E na noite de encerramento, além de show regional, exaltando sempre o que a gente tem na cultura aqui, Cuiabana, Lambadão, Rasqueado, Siririu, Cururu, teve também um mega show com o cantor mais amado do Brasil. O Amado Batista, olha, arrastou multidão aí no domingo, lá no Pedra 90 a gente está vendo as imagens do que é o Viva, o seu bairro, a cultura que ele leva a cada canto aqui de Cuiabá, da Baixada Cuiabana, porque também tem vivo o seu bairro em Vazia Grande e a população já provou. E sabe o que é mais interessante desse projeto, Antero e professor? É que ele não tem nenhum cúnio político, não tem aí nenhum político por trás, ou seja, ele vive sozinho com o apoio dos parceiros e isso é importante nos dias de hoje. Vamos ouvir um trechinho do que foi o show do Amado Batista. E quando essa chance chegar, eu vou me apossar no seu coração. Antero aqui quase chorando, né? Quase chorando amado. Lembrou muita coisa, hein, Antero? É, o Amado Batista é um dos grandes cantores populares do Brasil, né? O bom desse projeto é que são 25 anos o projeto. 25 anos. São 25 anos e viva o seu bairro. Levando saúde, serviço social. Há 25 anos atrás estava inspiradíssimo o Dielcio Moreira quando propôs o projeto. Que bom que deu super certo, tá? Até hoje. 25 anos de sucesso. Então a gente tem que parabenizar o grupo como um todo, mas todas as pessoas que são envolvidas, porque para acontecer tem muita gente aí envolvida nesse projeto. Eu não vou falar nome de nenhum para não cometer injustiça. Todo mundo sabe aí da importância que tem para fazer... Resolvido o problema. Resolvido. Mas é uma mega equipe. Não cometer injustiça nenhuma. É, uma mega equipe aí para fazer o Viva o Seu Bairro acontecer. E que venha 2020 cheio de atrações, de projetos sociais e com um grande show de abertura que, ao decorrer aí da programação da TV Vila Real, você vai saber quem que vai fazer a abertura em 2020 do Viva o Seu Bairro. Vamos seguir então. Não podia deixar de não falar desse assunto, porque ontem o pessoal passou comentando o dia inteiro o sucesso que foi o show do Amado Batista. E de outros grupos, tanto regionais aqui, tanto regionais quanto nacionais. Olha, eu quero trazer essa matéria. Vamos aqui ao GD, ao portal Gazeta Digital, falar aqui desta matéria que deputado ingressa com a ação para barrar aumento da Previdência para 14%. O deputado Lúdio Cabral, do PT, ingressou o comandado de segurança com o pedido de eliminar contra o governo de Mato Grosso na tentativa de suspender o projeto de lei complementar que será apresentado pelo Executivo para aumentar de 11% para 14% as taxas previdenciárias descontadas de servidores ativos e inativos do Estado. O pedido protocolado no Tribunal de Justiça foi distribuído para a desembargadora Maria Erotides. O projeto de lei complementar 201 barra 2019 prevê que se aplicará a todos os servidores públicos que recebem mais de um salário mínimo, o que segundo o parlamentar afeta principalmente aposentados com alto índice de endividamento em folha de pagamento. Então, aí já o movimento contra esse projeto, que o Fórum Sindical diz que vai ter uma resistência grande ali na Assembleia Legislativa, já estão articulando para isso. Mas eu particularmente, Nayara, todas as vezes que um parlamentar, que um integrante de um parlamento, seja municipal, estadual ou federal, recorre ao Poder Judiciário, nada contra o Poder Judiciário, mas quando recorre ao Poder Judiciário, me vêm à cabeça duas situações. A primeira, a falta de diálogo e da capacidade de articulação deste parlamentar, não importa quem seja. Uma segunda questão demonstra com clareza também a incapacidade do parlamento em discutir, sobretudo, quando traz como argumento, eu não sei se esse argumento procede, quando traz como argumento que um dos itens é inconstitucional. Ora, todo parlamento tem uma CCJ. Não foi analisado pela CCJ? Se ainda não foi, pior ainda. Se já foi e passou batido, cabe a cada um dos parlamentares estar rediscutindo isso. Portanto, eu particularmente sou contrário à ideia de que leve uma decisão que toca apenas ao Legislativo, apenas ao Parlamento, levar para o Judiciário. A menos que todas as discussões já foram feitas e ainda não se encontrou uma única solução. Aí é o último caso, mas não é o que nós estamos assistindo agora com relação a esse aumento de 11% para 14% da Previdência Social. Agora, se isso pudesse ser manejado dessa forma, não faltariam deputados e senadores para manejar esse tipo de recurso lá em Brasília. Porque lá foi aprovado exatamente nos mesmos moldes propostos aqui pelo governo do Estado de Mato Grosso. Mas vamos esperar a decisão da desembargadora Maria Doutildos. Eu creio que a decisão será negativa porque ele precisaria demonstrar o perigo de uma demora na decisão. Quer dizer, a decisão do próprio Poder Legislativo. Isso aí é uma liminar contra um anteprojeto, quando o mandado de segurança é contra direito líquido e certo. É a primeira vez que eu vejo no direito brasileiro uma liminar contra um anteprojeto. Quer dizer, uma liminar para quê? Para proibir de discutir o projeto. Porque não tem efeito nenhum no anteprojeto. O projeto só terá efeito após votação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Quer dizer, qual que é o prejuízo da Assembleia discutir o projeto? Quer dizer, isso aqui vai... O Lúdio, que é um bom médico, foi enganado por um assessor ruim, que provavelmente não é advogado. Agora vamos para o momento revolta, professor. E, Antero, tenho certeza aí que os nossos telespectadores vão se manifestar. Procurador reage a uma fala do presidente Dias Toffoli, que disse que, na verdade, a Lava Jato quebrou muitas empresas no Brasil. Vamos a esta notícia. Foi uma entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. Lava Jato destruiu empresas, afirma Toffoli. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro José Antônio Dias Toffoli, disse ao jornal Estado de São Paulo, em entrevista na sexta-feira, que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem pessoas e áreas de excelência funcionando muito bem. Não quis dizer quais são, mas reiterou. São áreas de excelência, tem feito belíssimos trabalhos, tem tido diálogos com as instituições o tempo todo. E aí, ele, entre outras conversas, ele solta essa sobre a Operação Lava Jato, que a Operação, na verdade, Lava Jato quebrou várias empresas, destruiu empresas no país. Eu, particularmente, Nayara, e provavelmente você, como grande jornalista que é, já deve ter ouvido, eu já ouvi essa mesma frase de outras pessoas. Eu já li essa mesma frase publicada nos grandes jornais do país. Então, ela não é novidade. Ele faz a comparação só para contextualizar aqui, professor, por transcrever aqui o que ele disse. Olha, a Lava Jato foi muito importante, desvendou casos de corrupção, colocou pessoas na cadeia, colocou o Brasil numa outra dimensão do ponto de vista do combate à corrupção. Não há dúvidas, mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos estaria todo mundo preso e não haveria Supremo que ia soltar. Porque lá o Supremo não funciona assim. Ele cita a Alemanha também, né, como exemplo de que não aconteceria nesses países. Nesses países a justiça funciona. Nesses países a justiça funciona. O Supremo não julga nada, não condena ninguém e ainda reclama quando pune as empresas. Vamos traduzir essa aqui, essa explicação do ministro Dias Toffoli. O ministro Dias Toffoli diz que a Lava Jato foi muito importante, mas destruiu empresas. Isso jamais aconteceria nos Estados Unidos. Jamais aconteceu na Alemanha. Nos Estados Unidos tem empresário com prisão perpétua, porque lá é possível, mas a empresa dele sobreviveu. A nossa legislação funcionou bem para a colaboração premiada da pessoa física, mas da pessoa jurídica não ficou clara. Essa é a crítica dele. Olha, seguinte, como não responsabilizar as empresas? Quer dizer que a Odebrecht praticou tudo o que praticou em nome da pessoa jurídica. E aí queria que responsabilizasse só o dono da Odebrecht? E o patrimônio da Odebrecht não era para restituir ao erário o que foi restituído ou o que está sendo paulatinamente restituído? Aqui ainda ficou bom demais, porque a Odebrecht ainda continua ganhando concorrência no Brasil. Esse pedágio que a gente paga na BR-63 é dinheiro que vai para a Odebrecht. Ela recebe esse dinheiro. Ela continua funcionando. Agora, ela foi punida sim. Vocês já viram algum dia? Já leram? Já ouviram? Já viram? Já assistiram? O ministro Dias Toffoli se condoer porque um pobre foi preso? Isso aqui é claramente assim, olha, vai rico? Não. Eles querem fazer uma legislação agora para punir só crimes violentos. É quase atestar o seguinte, roubar pode. E isso está sendo debatido no Congresso Nacional. Tem lá no Congresso Nacional, depois deles aprovarem parte do projeto do Moro, agora eles estão fazendo outro projeto para desmontar o projeto do Moro. Os procuradores da Lava Jato reagiram duramente à fala do Toffoli, né? Sim, falaram, chamaram de irresponsabilidade, né? Isso, o Deltan Dallaiol. Foi. Disse que é uma irresponsabilidade fazer a afirmação que o presidente do Supremo fez. E é mesmo, né? E o Roberto Pozzobon disse o seguinte, que é procurador da Lava Jato lá de Curitiba. A Lava Jato não destruiu empresa nenhuma. descobriu graves ilícitos praticados por empresas e acha responsabilizou nos termos da lei. A outra opção seria não investigar ou não responsabilizar. Isso a Lava Jato não fez. É isso que aconteceu. A Lava Jato não destruiu ninguém, cara. Ninguém destrói ninguém, por isso. Nem a pessoa física é destruída por outro e nem a pessoa jurídica é destruída por outro. As pessoas caem no conceito por causa dos atos praticados por essas pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas. É evidente que os corruptores da Lava Jato tinham que ser punidos e não apenas os corruptos políticos que aceitaram as benesses da Lava Jato. Aliás, esse país aqui relutou muito tempo. O senador Pedro Simão várias vezes tentou, não conseguiu fazer a CPI das empreiteiras lá no Congresso Nacional. Talvez, se ele tivesse feito, teria evitado a Lava Jato. Não teve a CPI das empreiteiras e agora, por uma ação belíssima dos procuradores da República, da Polícia Federal Brasileira, eu acho que eles têm erros. Eles têm erros. Eles cometem erros. Eles não são perfeitos. Não são deuses. Mas, nesse particular aqui, é mais uma declaração infeliz do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Top. É isso. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, a gente continua com a Notícias de Frente. Então, não saia daí. O DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, entregou ontem mais uma parte da duplicação da BR-163-364. O trecho na saída de Cuiabá para Rondonópolis ganhou também uma nova unidade operacional da PRF. Nesta fase da obra, mais 12 quilômetros da duplicação na rodovia foram concluídos. No trecho do Distrito Industrial até a nova unidade da Polícia Rodoviária Federal. As obras ainda continuam no Distrito Industrial, onde serão erguidos quatro viadutos e também ampliação das ruas laterais. Nós fizemos 12 quilômetros de pista liberada até a entrada de Cuiabá, na verdade, entrando dois quilômetros para dentro. E, de um trabalho que foi desenvolvido, nós entramos no Distrito Industrial, já estamos com os dois viadutos ali, bastante adiantados. E a ideia é que a gente consiga entregar no ano que vem essa parte do Distrito Industrial já toda pronta, já com as ruas laterais, com o viaduto, com iluminação pública. O posto da PRF agora ficou de cara nova. É praticamente uma nova unidade operacional. Ganhou cobertura metálica externa. E o prédio agora tem vidros blindados e maior visibilidade aos policiais rodoviários. Com estrutura renovada, haverá também ampliação no quadro de agentes da PRF. Serão mais 121. Um reforço que vai ganhar mais peso na fiscalização com ações integradas. Nós proveremos aqui a região com vários grupos de policiamentos. Policiamento tático, policiamento de fiscalização de inteligência. Ou seja, cada unidade dessa se tornará uma mini superintendência. Com isso, nós teremos condições de receber outras instituições, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Bombeiro, a NTT, o próprio DENIT, apoiá-los nas fiscalizações inerentes de cada instituição. A PRF tem a responsabilidade de fiscalizar as rodovias federais que cortam o Estado. Uma dimensão gigantesca e ainda sem helicóptero. E esta demanda pode ser atendida já em 2020. Ao menos esta é a expectativa que também tem a bancada federal que vai tentar viabilizar junto com o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Estamos trabalhando em conjunto na Comissão de Orçamento para garantir todos esses recursos que para Mato Grosso é fundamental, já que aqui, principalmente, nós somos, infelizmente, uma rota do narcotráfico, então, a presença da Força Nacional será uma grande inovação, mas precisa de infraestrutura. Estamos acertando numa audiência com o ministro Sérgio Moro também a liberação de um helicóptero, de mais viaturas para que a gente possa ter essa infraestrutura. Serão investidos até o ano de 2021 na duplicação da BR-3004 e também nas obras com um total de R$ 1,3 bilhão. A obra já avançou em 85%, mas a conclusão apenas em 2021 com os trechos próximos a Rondonópolis e também a Cuiabá. Uma obra importantíssima para Mato Grosso, que você sempre tem muitos acidentes aqui na região, era a rodovia que tinha um dos maiores índices do país e já veio diminuindo. 2017, por exemplo, foi o ano em que nós tivemos o menor índice de acidente nessa rodovia. É o que a gente espera que agora se resolva, porque como ele disse ali, era um trecho que, na verdade, complicado e que muita gente que passava ali, principalmente os caminhoneiros, um trecho recheado de caminhoneiros, reclamavam sempre, reclamam até hoje ali. Agora não, porque foi entregue, mas reclamavam muito para a gente aqui no Grupo Gazeta. Essa rodovia está ficando muito boa. Agora está ficando. Eu quero fazer um registro. Saiu ontem na revista Cruzoé uma notícia que pode causar uma frição grande aí no meio político. O ex-governador Sérgio Cabral, o senhor já tinha lido isso, professor? Não, não. Ele assinou um acordo de lideração premiada com a Polícia Federal e cita integrantes do Poder Judiciário. O Procurador-Geral da República, Aras, é contra o acordo. O ex-governador do Rio se propõe nesse acordo de lideração a devolver 380 milhões de reais. Calcula quanto que esse homem não roubou, cara. Ele está se propondo a devolver 380 milhões de reais. E entregou todos os fatos do seu conhecimento sobre os agentes públicos com foro privilegiado, entre eles integrantes do Poder Judiciário. aí cita mais. Quais revelações de Cabral são relacionadas agentes públicos com foro terão que ser homologadas pelo ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. O Fachin não depende do parecer da Procuradoria-Geral porque o acordo da delação pode ser feito tanto com a Polícia Judiciária Federal como com a Procuradoria da República. Depois de receber o material o ministro pediu uma posição da Procuradoria-Geral da República. Augusto Aras, o Procurador-Geral, se manifestou contra o acordo com Cabral. A delação do ex-governador do Rio de Janeiro resultou em mais de 20 anexos que envolvem políticos além de integrantes da Justiça. As negociações com a PF começaram após o Ministério Público Federal negar o pedido de acordo de Cabral. Cabral abordou em seu acordo sua relação com ministros das Cortes Superiores de Brasília especialmente do Superior Tribunal de Justiça. Mas isso tudo pode ficar no segredinho de Justiça de Justiça se a delação não for homologada. Sendo homologada um dia poderemos saber. Quem sabe, né? Poderemos saber. Até hoje nós não sabemos os anexos do Silvão e do Silvão. Tem dois ainda sigilosos, né? Brasil. Professor, vamos para o seu destaque? Nayara Antero e amigo telespectador. Na semana que passou a Câmara Federal aprovou o chamado Marco Geral do Saneamento Básico. Esse é um projeto de lei de autoria do deputado federal Geninho Zuliani lá do DEM de São Paulo e obteve na votação na Câmara Federal 276 votos a favor e 124 votos contrários e uma abstenção. Com que tange os oito deputados federais de Mato Grosso a abstenção foi exatamente do Carlos Bizerra do MDB e a Rosa Neide a deputada federal Rosa Neide votou contra o projeto e os demais parlamentares votaram a favor do projeto. Eu destaquei dois pontos que me chamam atenção e que parece que é importante. O primeiro ponto as companhias estaduais tem até 30 de março de 2022 de acordo com o projeto até dia 30 de março de 2022 para renovar os contratos de programas e para fazer novos contratos e que esses mesmos contratos tenham que estar clara muito clara a questão do investimento. Por falar em investimentos as companhias estaduais devem terão que mostrar a sua capacidade de investimento ou o dinheiro que elas mesmas emprestaram ou por dinheiro da mesma empresa. o segundo ponto também importante nesse marco amplia prazos para a implementação de aterros sanitários. Quando não tem a viabilidade econômica para esses aterros sanitários advoga uma outra solução. E aí que tem o problema. a adoção de outra solução ainda que o projeto esteja alicerçado por duas coisas importantes aqui. Quando você adota uma outra solução você tem que respeitar aí a questão das normas técnicas e principalmente operacionais. Mas mesmo assim toda vez que no Brasil sempre acha um jeitinho para fugir um pouco daquilo que é obrigado eu fico muito preocupado com isso e muito cuidadoso para analisar qualquer documento. Um terceiro item os municípios menores deverão se reunir em blocos com a liderança do governador do Estado e vão usufruir do dinheiro do Ministério de Desenvolvimento Regional. Portanto amigos se nós observarmos isso aqui e principalmente esses dois pontos vamos perceber a sua importância para a questão do saneamento básico aliás em programas anteriores eu trouxe aqui um comentário a respeito da falta de atenção da questão do saneamento básico no país todo. Resumindo o projeto de lei facilita as privatizações na área de saneamento exige licitações para contratação de serviços e prorroga o prazo para fim dos lixões é isso o projeto pois é fim dos lixões seria um sonho mas será que não muito distante professor da nossa realidade atual que quando a gente vê de estrutura de cidade vê tanta coisa que ainda precisa ser melhorada é difícil acreditar nisso muito difícil porque os lixões tem um impacto muito grande no meio ambiente é exatamente aí que devemos todo o país deve evitar mas quando aparece nesse meio do campo aí uma alternativa de uma solução que não seja essa de findar de terminar com essas lixões me preocupo lixão é assunto de prefeito por que que o prefeito não se imiscui aí para resolver esse problema exatamente eu acho que esse é um problemácio em Cuiabá esse é um problemácio em Vargas é grande aí valeria até a gente acionar a lei que é uma lei que permite uma administração conjunta de Cuiabá Vargas é grande é dos municípios que compõem aqui o a Baixada Cuiabana para a gente resolver esse problema do lixo é muito preocupante essa questão do saneamento é um avanço isso que o Congresso aprovou é um avanço porque assim você vê lá Rosaneide votou contra e Bezerra se absteve então deve ser bom né não é possível a pessoa votar contra não eu queria entender como é que uma pessoa vota contra a regulamentação da questão do saneamento básico do lixo etc e tal e queria entender também como é que um homem experiente como o Carlos Bezerra se abstém queria mas é assim eu vou ter eternamente dificuldade de entender mas isso fica mais ou menos claro o seguinte Rosaneide e Bezerra estão contra então esse projeto deve ser bom né e assim as prefeituras tem que cair de cabeça nisso para isso é que eu acho que o Brasil tinha que estabelecer financiamentos parcerias né também não financiamentos facilitar para isso eu acho que o BNDES deve dar dinheiro e não para fazer porto em Cuba e não para tomar cano da Venezuela como tomamos a Venezuela emprestou bilhões do Brasil no governo Lula e não pagou não vai pagar e está por isso mesmo né o governo Bolsonaro agora o governo Bolsonaro não nós o povo brasileiro é quem estamos pagando a conta né então eu espero realmente que essa lei pegue porque tem lei que pega tem lei que não pega eu espero que essa lei pegue e que os prefeitos se comprometam com isso se comprometam em resolver essa questão do saneamento aqui nós temos essa coisa privatizada né Cuiabá mas não temos tratamento do lixo resolvido não temos privatizado a água e esse contínio nós não temos nem a coleta seletiva aqui em Cuiabá pois é gente coleta seletiva agora que está um trabalhinho de formiguinha apesar dos condomínios quantas pessoas já fazem essa coleta seletiva e já vieram me falar olha eu faço tudo direitinho em casa a coleta seletiva mas aí quando o caminhão do lixo vem pegar junta tudo e joga todo o trabalho que eu fiz em casa literalmente no lixão infelizmente eu acho que aí o prefeito poderia se dedicar um pouco a resolver esse problema sem dúvida vamos então para mais um intervalo na volta a gente continua com a notícia de frente manter o equilíbrio nas contas públicas e tornar o estado cada vez mais simples informatizado e com menos recursos humanos estes são os desafios do governo Mauro Mendes para 2020 o governador também avaliou o ano que está terminando numa coletiva de imprensa confira na reportagem bom dia o governador começou a entrevista coletiva à imprensa respondendo uma pergunta sobre o mandado de segurança na justiça contra o aumento da contribuição previdenciária para servidores públicos estaduais dos atuais 11% para 14% nós até neste julho 31 de julho nós temos que agregar um plano de custeio que mostra claramente de onde vai vir o dinheiro para o déficit da previdência ou ele vai vir com aumento com uma parte não vai ser só aumento de contribuição do servidor mas ele terá que ser uma parte de contribuição do servidor nativo e nativo uma parte de dinheiro do estado que é dinheiro do bolso de todos vocês de todo cidadão que mora em Mato Grosso e vão ter que buscar outras formas também é isso que nós estamos fazendo existe um problema claro e alguém vai ter que pagar essa conta nós temos que decidir quem é que paga a conta se é só o cidadão o seu servidor vai pagar um pouco dessa conta também Mauro Mendes também falou que o estado pode fazer para garantir a humanização no cumprimento de penas no sistema prisional de Mato Grosso há muitas reclamações devido a falta de climatização nas cadeias se a justiça se determinar nós vamos recorrer se transitar em julgado nós vamos cumprir é natural o debate sobre condução do estado agora eu não na realidade das nossas prisões não é nem melhor e nem pior do que sempre foram e daquilo que é a realidade das penitenciárias no nosso país o governador falou quais foram os principais desafios do estado de Mato Grosso no ano de 2019 nós pegamos em janeiro com 11 meses de atraso repasse obrigatório para as prefeituras em janeiro nós tínhamos 50% das viaturas das forças de segurança fora de circulação por falta de pagamento 11 mil fornecedores sem receber do estado e etc e tal salário 13º atrasado essa era a dura realidade do estado de Mato Grosso em janeiro ao longo do ano tomamos muitas medidas o que eu sempre achava de medidas necessárias para que nós pudéssemos reencontrar o equilíbrio fiscal entre receita e despesa do estado de Mato Grosso na sequência Mauro Mendes destacou quais serão os principais desafios do governo de Mato Grosso em 2020 nós vamos manter o equilíbrio fiscal como uma das principais metas e aquilo que vem de novidade para 2020 o grande meta e desafio é da simplificação do serviço público e da informatização da tecnologia dentro do serviço público já o secretário chefe da casa civil comentou sobre a relação do governo de Mato Grosso com os poderes públicos estaduais A nossa relação tem sido muito boa em função da transparência que o governador Mauro Mendes adotou desde o dia 1º de janeiro tudo que a gente tem feito aqui a gente tem debatido com todos os poderes sempre então essa transparência da forma que a gente tem conduzido dentro do governo as nossas decisões discutindo com a sociedade discutindo com os poderes tem feito com que essa relação tenha sido a melhor possível Sobre a reintrodução dos incentivos fiscais o governador Mauro Mendes destacou duas situações primeiro de que é um prazo legal para as empresas privadas aderirem é sexta-feira dia 20 a outra é de que o que foi aprovado em lei estadual aqui no estado vale para limpar os erros os problemas acontecidos na concessão dos incentivos fiscais no passado mas é preciso fazer a adesão para que outros problemas não ocorram para as empresas no futuro é notadamente sabido que os incentivos fiscais todos eram inconstitucionais por isso foi feito um grande acordo com o Supremo Congresso Nacional foi feita a lei complementar a 160 para essa restituição e convalidar o passado agora o que ela não vai restituir e vai querer ficar gozando de um incentivo ilegal é muito estranho isso porque os incentivos fiscais eram ilegais são ilegais então o Supremo fez um acordo lá e aí foi feito todo esse trabalho da convalidação através da lei complementar a 160 e nós tínhamos que fazer isso aqui desde que aderam façam a sua adesão e limpe o passado quem não aderir vai abrir uma guerra jurídica aí que pode acabar se dando mal por isso que a maioria dessas empresas já disseram que vão optar por fazer adesão limpar o passado e entrar nas regras novas se alguém ficar ela vai abrir um embate jurídico que o Estado certamente irá perseguir cada centavo do dinheiro do contribuinte sobre saúde pública o governador Mauro Mendes destacou as principais ações do governo em 2019 e o que será feito em 2020 os serviços que eram judicializados nós estamos fornecendo nesse hospital vou dar um exemplo a vocês sabe quanto o Estado de Mato Grosso pagou durante anos por uma angioplastia 80, 100, 120 mil reais em medidas liminares sabe quanto nós estamos fazendo esse serviço em torno de 12 a 15 mil reais lá na Santa Casa o mesmo serviço então isso mostra que é muito acertado a decisão de ter um hospital já em relação às obras inacabadas da Copa do Mundo o governador disse o que está sendo possível fazer e a definição do governo em relação ao VLT eu não vou ficar aqui oprimido pela fé pedir já desculpa não tem problema eu imaginei que dava para fazer em um ano essa tomada de decisão não deu mas é melhor ser verdadeiro do que ficar mentindo para a população como foi feito no passado quando ficava anunciando retomada de obras que nunca aconteceram foram cinco anúncios com manchete em sites em jornais que nunca aconteceram então nós vamos trabalhar para resolver o problema com seriedade e com responsabilidade com dinheiro público Mauro Mendes admitiu na entrevista coletiva à imprensa o primeiro ano de mandato foi para consertar situações no estado nós gastamos muita energia esse ano para consertar ainda vai ser gasto muita energia para consertar coisas que estavam digamos assim fora do rumo fora do eixo nós temos dezenas de obras ainda para serem reiniciadas retomadas sobre o funcionalismo público estadual o governador disse que só vai conceder RGA revisão geral anual quando houver dinheiro em caixa como exemplo citou a greve de 75 dias dos educadores da rede pública estadual a educação ela fez greve durante 75 dias não era possível dar nada e nessa mesma sala eu disse a eles olha gente não é possível dar não tem legalidade para dar não é possível dar depois de 75 dias de greve não demos e eles voltaram para a sala de aula estão repondo as aulas que em torno de 50 ou menos por cento dos professores fizeram de greve quem não fez vai encerrar o ano letivo agora então eles já entenderam isso é a mesma regra é uma regra não tem que cumprir a regra sobre concurso público e também posse de pessoas aprovadas em certames no passado Mauro Mendes voltou a dizer só fará novos concursos ou dar a posse a aprovados em certames quando houver dinheiro em caixa existe uma vedação clara e objetiva na lei de responsabilidade fiscal o estado estourando o limite de 49% fica vedado lançar novos concursos públicos então enquanto nós tivermos acima de 49% não haverá concurso em Mato Grosso Mauro Mendes também comentou sobre duas propostas polêmicas no ano de 2019 uma delas o cota zero para a pesca hoje Mato Grosso já tem dados que demonstram que 90% que se consome de peixe em mercados etc e tal nas peixarias são peixes oriundos da piscicultura comercial apenas 10% vem da pesca extrativista nativa outra proposta polêmica do governo de Mato Grosso em 2019 foi o reajuste e a criação de taxas do DETRAN o governador assim como em relação ao cota zero diz o que é possível fazer em relação a esta proposta nós estamos fazendo na grande maioria das taxas uma atualização simplesmente inflacionária tem taxas que estão sendo extintas que estão sendo diminuídas porque elas eram muito altas taxa do LAC por exemplo e tem algumas taxas que elas estão sendo elevadas mas a maioria delas não atinge o bolso do cidadão uma empresa que faz o credenciamento para colocar LAC para colocar placa ela paga 300 e poucos reais por ano 3, 4 placas que esse cara vende 5 placas que ele vende ele vende isso muito mais que isso por dia paga essa taxa sobre eleições Mauro Mendes foi bastante político diz que passa-se muito tempo no Brasil preocupado com disputas eleitorais e menos em resolver os problemas de interesse da sociedade ou seja através de políticas públicas mas diz que o grupo político dele que é do DEM o Democratas vai sim ter candidatos nas principais cidades de Mato Grosso em 2020 com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Paulo Henrique Antônio Carlos Silva para a notícia de frente balanção né sobrou até cutucadas também professor Antero você destacou aí alguns pontos da fala dessa coletiva do governador não tem algumas coisas que eu considero importantes a atualização do pagamento da saúde para os municípios com relação aos 11 meses que estavam atrasados ainda ficou algum restinho mas mais para os municípios maiores não conseguiu por exemplo liquidar tudo com Cuiabá ainda deve algum dinheiro para Cuiabá mas já há praticamente uma e não tendo atrasado nem um mês durante o governo Mauro Mendes o outro detalhe relevante que ele pagou dois salários décimo terceiro este ano então em 11 meses de governo ele pagou 14 salários o governo Mauro Mendes fornecedores mais de 150 obras foram retomadas e quem tem feito a obra tem recebido do governo esse é um detalhe importante professor porque muitas vezes a gente fala assim a empresa é fraca a empresa é débil a empresa parou a obra e tal aí vai verificar porque que a empresa parou a obra porque o governo não pagava a empresa adiantava um pedaço da obra aí o governo tem que ir lá medir e pagar o governo não pagava tanto é que assim terminou o governo Silval não foi feito terminou o governo Pedro Taques não foi feito e a mesma empresa terminou agora o Cote da universidade que vai ser inaugurado dia 19 por sinal ficou belíssimo o Cote eu vi imagens fotografia etc e tal do Cote com a mesma empresa qual o motivo da mesma empresa ter conseguido terminar em um ano de governo Mauro Mendes e em 8 disse o Valva Goza juntado com o Pedro Taques não ter feito exatamente isso honrar o que o que prometeu com o servidor essa questão do concurso ele estabeleceu isso na lei de responsabilidade fiscal estadual de não fazer concurso ele tem argumentado uma coisa que eu acho que é positiva que a a tecnologia vai cada dia mais exigir menos gente dentro do serviço público tipo assim você o pecuarista conseguiu por exemplo uma grande vitória neste ano o pecuarista por exemplo faz fila no INDEA para ele emitir o GTA o que é GTA é guia de transporte animal se ele vai transferir o gado da fazenda A para a fazenda B dele mesmo ele tem que emitir o GTA se ele vai mandar para o frigorífico ele tem que emitir o GTA e pagar o FATAB e isso fazia filhas lá no INDEA e atrapalhava muito a vida de todo mundo isso agora está disponível na internet todas as situações do Detran você pode resolver hoje de casa a não ser exame de vista para renovar cadeira de motorista só as taxas que podem aumentar está mais pesadinha no bolso do contribuinte pois é o aumento das taxas do Detran tem taxas que ele diz que diminuiu tem taxas que ele diz que aumentou mas na somatória parece que aumentou mais do que diminuiu pois é como eu não tenho esse estudo eu tenho que ficar aí mas a Assembleia vai debater esse assunto esse assunto tem que passar pela Assembleia Legislativa a Assembleia vai debater e aí a gente vai ver porque se for assim não eu estou taxando aqui a empresa que cede o lacre da placa e assim três placas que eles venderem eles já pagam anualmente o que eles estão pagando para o Estado aí não tem problema dá um ajustezinho né agora se for para o motorista o cidadão está cansado de aumentar o imposto o cidadão quer ver assim melhorar a entrega do serviço público e diminuir o imposto falando em Mauro Mendes professor o senhor quer destacar alguma coisa dessa fala do governador não eu sempre considerei e irei considerar sempre nessa administração Mauro Mendes que logo no começo do seu mandato ele deu ele deu ele trouxe soluções para um problema seríssimo do Estado que era o desequilíbrio das contas públicas embora ainda não se tem esse tão sonhado equilíbrio mas ele mandou para a Assembleia logo no começo do seu mandato cinco projetos que a meu juízo foram importantíssimos tão importante que a Assembleia os aprovou embora fazendo uma emenda aqui outra emenda aqui mas os aprovou portanto foi o pontapé inicial de colocar ou de retomar colocar o Estado de volta ao trilho que é exatamente isso que todos nós queremos agora existe também a ausência de outras medidas que poderiam ser somadas a estas primeiras que convenhamos amigos nenhum governante nenhum governo só acerta nenhum governante nenhum governo só erra comete um erro aqui mas acerta acular nesses projetos encaminhados para a Assembleia Legislativa a meu juízo foram salutares e importantes para que pudesse dar um basta ao crescimento do desequilíbrio das contas públicas agora falando no governador rapidamente antes de ir para o seu destaque Antero falando sobre eleição suplementar que deve acontecer até junho do ano que vem essa vaga de Selma Ruda que foi caçada pelo Tribunal Superior Eleitoral Mendes diz que apoiará Fávaro ao Senado coerência é importante o governador de Mato Grosso Mauro Mendes afirmou que deve apoiar a candidatura do ex-vice governador Carlos Fávaro na eleição suplementar para o Senado que deve ocorrer até junho do ano que vem o democrata apoiou a candidatura de Fávaro ao Senado durante as eleições de 2018 na ocasião o Fávaro perdeu ficando em terceiro lugar daí o governador disse o seguinte me perguntam sobre o Fávaro e minha resposta é ele me apoiou e eu o apoiei nós estivemos juntos ele foi o terceiro colocado vamos ver quais serão os candidatos mas a princípio não tem motivo para mudar a opinião que tinha em 2018 coerência é importante para as pessoas no dia a dia afirmou o governador neste particular não era neste particular o governador está sendo coerente está sendo coerente mas ele disse que vamos ver os candidatos também como não se tem ainda nenhuma candidatura e nenhuma possibilidade por exemplo eu ainda não vi embora eu acredito que venha a surgir do DEM um candidato para disputar a vaga ao Senado é porque no fim de semana circulou uns jingles do presidente da Assembleia Eduardo Botelho que seria uma pré-campanha mas ele já desmentiu disse que não é candidato e disse que agradece quem quer que ele seja candidato mas ele não é candidato quem quer que ele seja candidato quer torná-lo inelegível vou dar um jingo agora é o mesmo problema da Selma exatamente mas eu acho assim teoricamente na teoria coerente a afirmação do governador Mauro Mendes na prática política tem minhas dúvidas por quê? porque a eleição ela traz uma aliança e ela traz depois a fotografia dessa aliança e na aliança ela trouxe aqui Mauro Mendes governador Fávaro e Jaime Mauro Mendes se elegeu Jaime Campos se elegeu onde o Jaime Campos liderou a votação como por exemplo nos municípios onde o Jaime liderou o Fávaro foi muito bem votado o que não ocorreu nos municípios onde o Fávaro liderou em relação ao Jaime o Mauro Mendes foi bem votado em Lucas do Rio Verde mas também porque tinha como vice o Otaviano Piveta o Fávaro foi muito bem votado em Lucas do Rio Verde e o Jaime ficou lá embaixo isso para citar assim uma cidade onde Fávaro é da onda de Lucas o Jaime é de onde de Varza Grande o que nenhum dos dois contava era o atropelo da Selma que passou por cima de todo mundo em Guiabá em Varza Grande em Lucas no Sinop em tudo quanto é lugar mas acho que ficou ainda muito ressentimento dessa questão da relação com o Carlos Fávaro eu não sei se o DEM apoia o Carlos Fávaro vamos para o seu destaque Lantero meu destaque até foi comentado em parte pelo governador Mauro Mendes o que eu dei como destaque é o seguinte que 41 empresas desistiram de incentivos fiscais ilegais eram 52 empresas que tem incentivos fiscais ilegais e aí eu quero apontar aqui uma incoerência do governo Mauro Mendes qual que é a incoerência daqui a pouco eu explico o próprio governador Mauro Mendes me ajudou a explicar o destaque porque o que é que ele disse os incentivos já haviam sido considerados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal o Supremo iria declarar essa inconstitucionalidade aí o Supremo deu um prazo para que os estados brasileiros para não causar problema naquela questão da guerra fiscal o Supremo deu um prazo o seguinte então os governos estaduais façam uma lei para reinstituir os incentivos fiscais e o que for aprovado até a data tal isso vai ficar valendo definitivamente sem a possibilidade de atuação do Supremo Tribunal Federal o Estado fez o projeto mandou o projeto esse projeto foi discutido na Assembleia Legislativa no projeto do governo do Estado de Mato Grosso o Estado eliminava essas 52 empresas qual que é o prejuízo disso eu vou pegar um exemplo que aí explica tudo a cervejaria Petrópolis que deu propina conforme delação premiada do dono da cervejaria e conforme confirmação do governador Silvão Barbosa ela deu propina para o governo Silvão Barbosa a delação de que ela teria dado propina também para manter o mesmo benefício no governo Pedro Taix isso tem tem uma parte da delação do Alain Maluf que fala isso o que que acontece essa empresa ela é isenta de recolher 96% do imposto que ela deveria pagar enquanto que a companhia e cervejaria Cuiabana que é a fabricante aqui da Ambev ela é isenta em 50% a cervejaria Petrópolis vende cerveja a cervejaria Cuiabana vende cerveja uma só paga 4% do imposto a outra paga 50% do imposto o que que o governo fez o governo o governo ao reinstituir os incentivos fiscais o governo estipulou uma isonomia calçada eu tenho uma loja Loreberg tem outra Nayara tem outra todos nós vamos ser isentos do mesmo percentual vamos gozar do mesmo benefício isso não ocorre com relação a questão da cervejaria isso não ocorre com relação a essas empresas ilegais por isso que o veto da Assembleia Legislativa foi um equívoco de 13 deputados estaduais dito isso onde que está a incoerência do governo Mauro Mendes o governo Mauro Mendes ao reinstituir isso ele está organizando a questão do incentivo vai ser um incentivo por cadeia vai ser uma coisa mais organizada ninguém vai falar com o secretário nem com o assessor do secretário para conseguir incentivo fiscal basta entrar no próprio computador dizer que a sua empresa tem aquela qualificação e pronto ela já está isenta com relação a cadeia este mesmo governo está recorrendo surpreendentemente de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que autorizou o tribunal dando sequência a uma medida injustificável do governador Pedro Taques porque ocorreu o seguinte o Tribunal de Contas do Estado através do conselheiro Antônio Joaquim falou que queria auditar a receita para auditar o que? quem exporta são mais de 250 bilhões de exportação a serem auditados há uma desconfiança que há simulação de exportação por isso que o Tribunal de Contas do Estado quer auditar o TJ aprovou a auditagem o STJ aprovou o Supremo Tribunal Federal aprovou e agora o governo do Estado continua recorrendo já sobre a gestão do Mauro Mendes para proteger quem? para proteger quem? porque o Estado tem que ter o interesse de arrecadar eu acho que tem que deixar arrecadar porque ninguém vai pegar e a decisão do Supremo é assim o órgão de controle pode fiscalizar mas não é para expor em praça pública ele fiscaliza e ele passa a ser guardião do sigilo não é para resolver o sigilo de ninguém é só para melhorar a vida do Estado de Valdir vamos então Antério e professor bom dia obrigada bom dia obrigada bom dia até amanhã até amanhã muito obrigada você fica agora com o Jornal da Manhã o Jornal da Manhã o Jornal da Manhã o Jornal da Manhã